Formas geométricas, combinação de tons e estilo contemporâneo são características fortes nos projetos do profissional que vamos receber hoje. Nada previsível, ele assina projetos muito modernos, cheios de vida e movimento. Estamos aqui na Eugene Mobile Design da Gabriel Monteiro da Silva e vamos conhecer melhor o trabalho desse talento que é o designer de interiores, Maximiliano Crovato. Tudo bem, Max? Tudo bom, Camila? Nossa, eu estou muito feliz de te receber aqui no Arquideia. Também, obrigado pelo convite. Ô, Max, eu estou sabendo que essa sua paixão por decoração, ela já vem desde novinho, quando você tinha 10 anos e reformulou todo o seu quarto. Você mesmo desenhou, você mesmo viu aquilo que você precisava. Como é que foi isso? Me conta. É verdade, Camila. Eu não sabia o que me incomodava. Com 10 anos eu não tinha noção, assim. Mas eu sabia que em termos de proporção, estava tudo errado. O layout era completamente equivocado. Como assim, por exemplo? Uma cama, uma escrivaninha? Era um layout tradicional. Eu tinha a escrivaninha, eu tinha a cama, armário. Eu sempre fui muito musical. Então, tinha som, TV e a planta era pequena e retangular. Então, assim, não te sobrava espaço para brincar. Ou seja, uma criança de 10 anos, né, Max? Eu gostava de desenhar, de montar cidades com Lego, com Playmobil. Então, eu precisava de espaço. E aquilo me incomodava muito. Então, assim, eu acho que tinha a questão estética. Sim. Mas muito mais de espaço, de funcionalidade, funcional. E aí, como é que foi? Você foi lá, desenhou e conseguiu executar isso? Desenhei tudo. Um dia desenhei, levei e mostrei para o meu pai e para a minha mãe. E aí, como é que eles reagiram? Para eles foi uma surpresa, porque eles não esperavam aquilo. Que, de repente, eu com 10 anos de idade, que nunca havia me queixado do layout do meu quarto e de nada, chegasse para eles com um croquis, com um desenho, com todo o quarto planejado e projetado. Com tudo aquilo que você necessitava. Exatamente. E com o principal, com o espaço para eu poder ficar dentro daquele ambiente, que era onde eu mais ficava. E você transportou todo esse talento e criatividade, inclusive, no projeto que vamos mostrar hoje. Que, aliás, projeto inédito, em primeira mão aqui para o Arquideias. Max, como é que foi conceituar esse projeto? O ponto de partida do projeto foi reunir todas as necessidades do cliente num espaço de 37 metros quadrados. Nossa! Um desafio, né? Sem dúvida, Camila. Um grande desafio. Primeiro, uma planta pequena e o cliente, um jovem executivo, que tem um estilo completamente sóbrio, monocromático e com muitos desejos. Ele gosta de receber, por isso a integração é importante, né, Mário? Muito importante. Aí, início, teve a interferência na planta original, que tinha a cozinha fechada. Ela foi aberta, integrada com o living, mantendo um espaço único. Max, é um apartamento super atual, moderno, sofisticado, onde você utilizou obras de arte, peças de design, como você disse, materiais que ampliam visualmente os espaços. Como é que foi trabalhar em cima disso? Como recurso para ampliar, eu usei mesa de vidro em color, uma faixa de espelho bronze aplicado sobre o painel de madeira da cozinha, um painel em vidro e chocolate no home. Esse recurso também foi usado em peças de design, como a poltrona Eros, do Philip Stark, que traz um material que é o acrílico, com transparência, mas com um toque de cor, que é o amarelo, característico do meu trabalho. E obras de arte, como o desenho de Tereza Viana e gravura do Barsotti, que estão sempre presentes nas minhas criações. E esse sofá que foi desenhado especialmente para esse espaço, né? Exatamente, Camila. Eu projetei um sofá que respeitasse as proporções, formas e volumes do ambiente. Peças de design também presentes na iluminação. Achei um show. Sim, temos a luminária Arco, do Castiglione, que é um clássico do design, com proporções grandes. Normalmente seria ideal utilizar em ambientes mais generosos, mas conferiu personalidade e identidade ao projeto. Assim como a luminária Bob, que é uma luminária de mesa, que eu utilizei no painel de cabeceira da cama, que deu um toque de descontração e sofisticação ao mesmo tempo. Na cabeceira da cama usei painéis em madeira de tom tabaco, seguido do revestimento da parede, com tecido, que traz os grafismos, com calçadão de copacabana estilizado. É isso. Projetos assinados por profissionais que entregam qualidade de vida. Sonhos. Afinal, voltar para casa tem que ser uma experiência mágica. Max, adorei seu projeto, um show, parabéns. E volte mais vezes aqui no Arquideias, combinado? Combinado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, esse talento aqui no Arquideias, no Arquiprojeto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto